Gente, a hora que nós achou que nós ia sair no mirante, o negócio ficou ruim, agora o negócio escureceu mesmo aqui, o caminho é mais estreito, mais Ingrid, pra baixo só a ribanceira, nós estamos tentando chegar nesse mirante, mas... Ó, nós eu acho que estamos no caminho certo, é, não estava nos planos isso, nós não tínhamos planejado fazer essa caminhada aqui, na cidade de Apiaí, vendo aqui, ó, onde os japoneses arrancaram o ouro aqui, durante seis anos, pra sustentar a Segunda Guerra Mundial, ou a Primeira Guerra Mundial, né, é, barato é louco aqui, eu acho que nós já estamos chegando, porque já dá pra ver ali em cima ali, mas faz tempo que eu tô vendo aquilo ali, viu, faz tempo que eu tô vendo o topo da montanha, e nós não sai da... Mas nós estamos indo, tem hora que dá um pouco de medo, mas depois a gente anima, mas não é pra qualquer um não, hein, tem que ter coragem e disposição. É, agora nós estamos sabendo que achamos uma placa, aí, ó, agora, achamos uma placa de mirante, então, é sinal que estamos certo, estamos no caminho certo, né, não pegar aqui pra baixo, que eu acho que aqui pra baixo é onde o rapaz falou que sai lá, na cidade, então, se perder, não vai ter perigo. Gente, eu acho que mais um pouco nós sai lá em cima, lá, é que em vez do troço subir, ele desce, às vezes, sabe, né? Em vez do troço subir, o troço desce, legal. É, vem do... A estrada aqui, viu, em vez de subir, ela desce. Cê tá doida. Mais de uma hora de caminhada já, gente. Meu pé tá... Tá doendo demais. Preocupado pra voltar. Eu tô mancando já. Uma hora de caminhada Mas eu acho que nós não andou Um quilômetro não É porque é ruim mesmo de andar É pouco Quilometragem, só que É ruim de andar Só Ok Cada vez mais fechado o negócio Vamos ver se nós sai daqui logo Talvez Dizem que tem uma estrada de terra lá Que sai lá onde nós estava Não sei se nós volta por aqui mesmo Ou se volta pela estrada Ok Tchau, obrigado